É moçada, deixa eu falar um negócio pra vocês, acabou a pecuária leiteira, acabou tudo, realmente não tem jeito mais, só pra vocês verem aqui eu tô na pista de trato aqui do curral de elite e como vocês podem ver aqui não tem nem uma vaca, não tem nem uma vaca, não tem ração, não tem volumoso aqui. Deixa eu falar um negócio pra você, mas antes de eu falar o que eu quero falar aqui, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ativa aí as notificações pra você não perder nada, nenhuma informação pra você tá por dentro de tudo, é isso mesmo, ativa aí, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo também com outros produtores de leite, mas o que eu quero falar pra você, na verdade acabou há muito tempo pra um determinado grupo hoje que se diz que está na pecuária leiteira, mas não é, não é pecuária leiteira, não é empresário da pecuária leiteira, é apenas tirador de leite, que não busca inovação, que não usa tecnologia, que não busca conhecimento, que não tem gestão, é produtores de leite que acha que é somente acordar cedo, desce pro curral, tira o leite, vende pro laticínio, aí depois vai, sobe, vai almoçar, dorme um sono, pega o telefone, fica no zap, fica vendo os grupos, né, de whatsapp, grupo de família, de futebol, e o que que tá acontecendo? Essas pessoas estão sendo excluídas da pecuária leiteira, essas pessoas estão abandonando a atividade, a gente vê números muito expressivos, a quantidade de famílias deixando a pecuária leiteira, porque estão no prejuízo, estão no vermelho, mas sabe por quê? Essas pessoas, quando chega um momento de crise no setor, hoje, do leite, quando existem ciclos onde o preço do leite vai lá embaixo, ele não consegue manter na atividade, e aí ele tem realmente que desistir, ele não tem planejamento, ele não tem caixa, ele não tem volumoso ali, ele não consegue comprar, aí ele tem que vender uma vaca pra comprar um silo, e o negócio dele vira o quê? vira uma bola de neve. Eu até queria o seguinte, agora, nesse momento agora que você tá vendo aqui esse vídeo, se você conhece alguém, se você conhece alguém que tá vivendo isso, ou se você conhece alguém que desistiu da pecuária leiteira porque realmente estava no prejuízo. mas eu quero falar algo aqui pra você, algo que 96% não faz, que não tem uma outra fonte de renda, não busca aumentar fontes de renda dentro da propriedade. Eu não sei onde que você tá vendo esse vídeo agora, eu não sei se você tá vendo esse vídeo no sofá da sua casa, eu não sei se você tá vendo esse vídeo talvez no seu carro, eu não sei se você tá vendo esse vídeo lá dentro do seu curral, eu não sei se você tá vendo esse vídeo aí na cozinha, almoçando, mas se você tiver na sua propriedade, eu queria que você desse uma olhada agora, mesmo com o celular na mão, eu queria que você desse uma olhada dentro da sua propriedade. Existem várias possibilidades que você pode o quê? Ter mais fontes de renda. Aí dentro da sua propriedade mesmo, ou dentro da sua casa. Mas sabe o que que acontece? É você acha que você só sabe fazer isso. Você acha que você só consegue tirar leite. E eu tenho certeza absoluta que você é bom em alguma área da sua vida. O que falta pra você hoje é você aprender a desenvolver habilidades pra você vender qualquer coisa. Sabe o que que é qualquer coisa? Até bosta enlatada. Hoje é muito comum a pessoa falar assim, não, eu tô vendendo adubo orgânico, né? Mas hoje tem uma bosta na lata que a pessoa vende e faz muito dinheiro. E talvez você tenha um preconceito. Ah, eu não quero ser vendedor, eu não tenho dom, isso não é pra mim, eu sou tímido, mas todo mundo é vendedor. Você só não assume isso e você só não desenvolve isso. Talvez você não saiba como você desenvolver isso. Mas deixa eu te falar um negócio pra você. Você sabia que é a única, a única profissão no mundo que pode te aposentar mais rápido é através de vendas? Através de vendas. Você tá vendo aqui essa pista de trato? As vacas não estão aqui porque elas desceram pra ordem, pessoal. Daqui a pouco elas vão vir pra cá. Eu fiz questão de mostrar pra vocês aqui, ó, esse local que a gente tá fazendo esse vídeo. O que que você tem que entender? que hoje, como você tá vendo isso aqui, é como se fosse uma avenida. E a internet hoje, ela te dá a possibilidade de você montar o seu comércio na maior avenida do mundo. Quando você vai abrir, quando você vai abrir um comércio, você procura um bairro onde tem muita movimentação, um bairro onde realmente as pessoas buscam ali um serviço ou alguma coisa, uma loja, seja o que for, uma farmácia, mas o que que acontece? A internet, ela possibilita isso pra você. Então, dentro da sua propriedade, você olha pras possibilidades que tem e você pode fazer mais dinheiro. E talvez o leite, o leite, ele não tá ligado apenas na sua fonte de renda. O leite é uma paixão que você tem, é um amor que você tem, mas você não consegue manter um amor sem dinheiro. Você não consegue manter um amor sem você cuidar dele. E pra isso, se você não tiver outras fontes de renda, talvez você tenha que abandonar a sua profissão. Então você precisa, você precisa de desenvolver habilidades pra você vender qualquer coisa. Eu vou além, eu vou além com você aqui, vender qualquer coisa todos os dias. É isso mesmo. Claudinei, como que eu vou fazer? Como? Que jeito? Onde eu vou começar? Deixa eu falar um negócio pra você. Eu, na minha trajetória de vendas, eu comecei a vender com sete anos. Eu já vendi mais de um bilhão. em vários segmentos. E hoje, o que que acontece? Eu ajudo pessoas a desenvolver habilidades e estratégias pra vender qualquer produto, pra vender qualquer coisa todos os dias. E ter uma liberdade financeira. E se, de repente, você precisa aprender, de repente, você fala assim, eu quero, mas eu não sei como começar. Ah, mas eu não tenho dom. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vendas não é dom. Você não nasce sabendo. Vendas é você ter técnicas. Técnicas é onde vai levar você a vender qualquer coisa. E eu tô aqui pra isso. Se você falar assim, eu quero aprender, Claudinei. Eu quero desenvolver habilidades, eu quero vender qualquer coisa todos os dias. Eu quero dar uma vida melhor pra minha família. eu quero uma liberdade financeira. Você tem uma oportunidade hoje, agora, nesse momento, aqui embaixo, aqui ó, aqui embaixo tem um link aqui. É só você clicar nesse link aqui e você vai entender todo o processo pra mim te ajudar. Você vender amanhã já, no seu primeiro dia. É isso mesmo. É isso que eu tô falando pra você. Então, talvez, o que faltava pra você era uma decisão e você tá na frente de uma oportunidade pra você aumentar as fontes de renda. Tamo junto, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.